Agora eu quero apresentar mais uma colunista aqui, né, do Ban de Mulher do Rio Grande do Sul, que é a doutora Stephanie Maynard Ceolim, que também vocês já conhecem, provavelmente já era minha colunista, né? E aí o que que acontece? Ela fala de saúde e de beleza. Por que que eu falo saúde primeiro, gente? Porque é muito importante, ou seja, hoje não é só a questão dos procedimentos, da vaidade, não. A gente tem que se preocupar com a saúde também, da pele. E ela é dermatologista, especialista, né, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, Ministério da Educação, pela Associação Médica Brasileira, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Tem mais de 10 anos de atuação já nessa área. Stephanie, seja muito bem-vinda. Obrigada também, né, pela parceria aqui, pela confiança. Eu que agradeço o convite. Adorei participar do outro programa e estar junto contigo nesse novo programa. Nossa. Me deixa realizado. E aqui nessa casa maravilhosa, que é a Band, né, e a gente tá super feliz mesmo. Stephanie, hoje a gente tem, claro, inúmeros procedimentos e inúmeras técnicas pra evitar, né, que a mulher envelheça, que o homem envelheça, enfim. Mas, em primeiro lugar, o dermatologista tem esse papel, ou seja, quando vai lá conversar contigo, antes mesmo dele dizer, ai, o que eu vim pra fazer toxina botulínica, ai, eu vim pra fazer não sei o que, tu vai olhar pra pele dele primeiro. E cada atendimento é personalizado. Isso mesmo. É o diferencial de tu fazer os teus procedimentos com o médico dermatologista. Porque nós já vimos casos de complicações de vários procedimentos, então é importante sim que o paciente venha, que ele seja olhado como um todo, né, com exames, avaliando a pele, com dermatoscópio, que as pintas sejam revisadas, que os sinais sejam vistos. Tu mesmo já foi fazer procedimentos estéticos lá comigo e a gente viu uma manchinha que era uma lesão pré-cancerígena e já tratou. Então, quando tu vai com um médico dermatologista, ele vai estar olhando tudo isso. Pode até não parecer, pode parecer que ele tá ali só fazendo uma toxina, mas ele já tá avaliando a pele como um todo, todos os sinais. Então, esse é o diferencial e esse olhar tem que ser muito individualizado, inclusive na indicação dos procedimentos também. Porque não existe fórmula de bolo, né? Cada um envelhece de um jeito, alguns por uma absorção óssea um pouquinho maior, outros por uma absorção dos coxinhos de gordura, outros por flacidez mesmo, por uma tendência de ter menos colágeno e a pele ser mais flácida. Então, tudo isso tem um olhar individualizado e muito estudo por trás, não é uma coisa banal, né? É, e eu falei aqui no início que homens e mulheres hoje a gente tem, né, e tem mesmo, né, uma gama enorme aí de técnicas, enfim. Mas os homens estão começando a procurar mais agora, né, Stephanie? Eu tenho muitos pacientes homens e isso me deixa muito feliz. Porque quando eles vêm na consulta e eu consigo, tenho a oportunidade de explicar os cuidados, aí eles começam a cuidar mais da pele, usar mais protetor solar. Então, acaba que eu uso aquela consulta que veio às vezes por um motivo estético pra conscientizar desse cuidar também e fazer eles olharem pra outros pontos. Porque o homem geralmente não usa muito protetor, não protege orelha, usa mais boné, tem cabelo curtinho. Então, eu já aproveito aquele momento da consulta pra fazer uma revisão dos sinais também. E por incrível que pareça, muitas vezes a gente descobre cânceres de pele em homens que vêm por um outro motivo. Mas eu já aproveito, já examino e aí a gente cuida, então, tanto da estética, que eles estão mais vaidosos, e isso dá gosto de ver, né, quanto da saúde também. É, e outra coisa é, não adianta a gente chegar, como ela disse, não existe receita de bolo, né, eu chegar lá e falar assim, Stephanie, eu te trouxe a foto da Angelina Jolie e eu quero ficar igualzinha. Ou o rapaz, eu quero ficar que nem o Brad Pitt e tal. Não é possível, quer dizer, tu vai ter que fazer uma avaliação pra ver, gente, olha só, tu não precisa disso aqui, tu precisa disso aqui. Existem profissionais, a gente sabe, que fazem essas coisas, né, que a pessoa chega lá e dizem que quer parecer um gato. Um milagre. E fazem. Não, eu tô falando do gato bicho, vocês viram aquele menino que fez não sei quantas cirurgias pra ficar parecido com um felino. Então, existem profissionais... Nós temos também o rapaz, o rapaz aquele que quer ficar parecido com o Ken, que já fez inúmeras cirurgias, inclusive, não, foram inúmeras... Sendo realista, hoje em dia, tu acha profissionais que façam o que tu quiser, pagando, né, mas não é o meu foco de atendimento. Eu sempre vou fazer um atendimento muito individualizado e é assim que eu acho que tem que ser. Palpando o rosto mesmo, vendo como é que é aquela estrutura facial, conversando sobre quais são os objetivos com aquele tratamento, sabe? Muitas vezes a pessoa vem achando que quer preencher a boca, mas o queixo é pequenininho e aí eu falo, olha, não vai ficar legal, primeiro a gente tem que tratar o teu queixo. Pra que ele fique pronunciado e aí sim a boca fica a cerejinha do bolo e fica linda. Aliás, tem isso, essa questão da harmonização hoje, né, que é muito falada e as pessoas chegam a falar... Ai, gente, tem muita gente que fez demonização, não fez harmonização porque ficou horrível. Isso também é um cuidado que se tem que ter, porque realmente a pessoa também, depois, ela precisa se gostar. Ela precisa chegar em casa, se olhar no espelho e dizer, sou eu ainda. E outra coisa que às vezes as pessoas não levam em consideração, mas alguns traços do nosso rosto têm muita relação com a nossa personalidade. Então, se chega uma menina pra mim com todos os traços muito delicados, mais fininha e tal, e ela quer um rosto quadradão. As pessoas, quando forem se portar, se reportar a ela, conversar com ela, se ela tem um rosto quadradão, passa uma coisa forte. Vão chegar, muitas vezes, sendo mais impactas, mais grosseiras. E ela, como ela é delicada, ela não vai tolerar essa, sabe? Então, uma pessoa que é delicada, que tem traços delicados, tem uma personalidade, geralmente, também mais delicada. Tem que ter a ver com a personalidade, é isso? Então, tudo isso tem que ser pensado. Isso entra na parte do visagismo, que a gente estuda muito também. Que a gente precisa avaliar, inclusive, a personalidade. Porque, imagina uma menina toda delicada, mimosinha, um rosto quadradão. Será que ela vai saber sustentar esse rosto quadradão? Tem que segurar, que nem a gente fala, né? Segurar, exato. Que nem uma roupa. A gente tem que saber segurar o estilo, né? E a mesma coisa é isso. Essa transformação, ela não pode te transformar na outra pessoa. E tudo isso é conversado em consulta. Eu pergunto, por que que tu quer esse rosto quadradão? E aí, às vezes, ela me diz, ah, porque eu acho que eu tenho um ar muito infantil. Aí eu posso sugerir pra ela coisas, procedimentos, que não agridam tanto, mas que deixam ela com mais cara de mulher, como em alguns casos elas me pedem, sabe? Então, tudo é avaliado e chegado juntos. A gente, eu converso com os pacientes e juntos nós chegamos ao planejamento que vai ser feito. E é avaliado um todo pra isso, né? Bom, Stephanie, a gente vai ter muita conversa pela frente, gente, porque ela vai trazer muitas informações, claro, sempre, né? Sobre essa questão de procedimentos também, que todo mundo tem dúvida, né? Então, as pessoas sempre vão ter dúvidas e a Stephanie vai estar aqui sempre pra nos ajudar. Obrigada, tá bom? É um prazer.